Já, 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 já deu sete horas da manhã E o baile ainda tá pegando fogo Derretendo a bala na saliva Bebendo na mó brisa Se concentra quando o som rola Botão geral pra dançar De chapar, que eu que vou bolar Deu nove horas e que se acalma então Ela senta com mó talento Aqui na 17 ela senta com tudo dentro Que transa foda tu vai na botada e eu vou no gemido Que transa foda tu vai na botada e eu vou no gemido Que transa foda tu vai na botada e eu vou no gemido Que transa foda tu vai na botada e eu vou no gemido Que transa foda tu vai na botada e eu vou no gemido O DJ Sempia te chama, oi chama pra favela O DJ Sempia te chama, te chama pra favela Oi bota o pão nela, oi bota o pão nela Oi bota o pão nela, oi bota o pão nela Oi bota o pão nela na piranha de favela Ai caralho, é mais uma pra história porra A putaria tá presente e o nome dela é DJ Sempia Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, sete horas da manhã O baile ainda tá pegando fogo Deretendo a barra na saliva Bebendo na pobreza Se conceita quando o som rola Bota geral pra dançar Dijávã Que eu que vou bolar Deu nove horas e que se acalma então vai Ela senta com o maior talento Ela senta com o maior talento Aqui na 17 Ela senta com tudo dentro Ela senta com o maior talento Ela senta com o maior talento Aqui na 17 Ela senta com o maior talento Ela senta com o maior talento Aqui na 17, ela senta com tudo Que transa, foda, tu vai na botada e eu vou no gemido Que transa foda, tu vai na botada e eu vou no gemido DJ Sepia te chama, chama pra favela 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 Ai caralho, é mais uma pra história porra A putaria tá presente e o nome dela é DJ Sepia Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tchau 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 Tchau